Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram pelo título, resolvi fazer... dar uma segunda chance pros produtinhos da Bia. Na verdade, assim, gente, muitas pessoas me interpretaram muito errado no outro vídeo, mas o que eu quis dizer no outro vídeo é que eu apenas não gostei da sombra, da palestinha de sombra, e vocês disseram pra eu usar dos outros jeitos, tentar de outra forma, me esculachar, acabaram com a minha raça. E aí eu sei que vocês já viram bastante o vídeo, e eu vou tentar fazer de outra forma a maquiagem. Naquele vídeo eu comecei, eu fiz minha pele toda, depois eu fui pra maquiagem dos olhos. Nesse não, nesse eu vou começar pelos olhos, e depois eu vou pro rosto. Naquele vídeo eu falei que eu gostei bastante do contorno, gostei do blush, eu achei eles bem fortes. Eu falei que gostei de tudo, só falei que eu não tinha gostado muito da paleta de sombra. De resto, gente, eu falei que os tons, talvez, pra pele mais escura, pele negra, pele retinta, talvez não seja bom, sabe? Talvez não, não é um tom que é ideal pra poder quem tem pele negra. E é só isso que eu falei, né? Mas a qualidade dos produtos são excelentes. De qualquer forma, eu tentarei, darei uma outra chance pros produtinhos da Bia. E é isso, vamos lá, ver se eu consigo fazer uma make com a paletinha dela, que eu acho que é pra mim, foi a paleta que mais me deixou irritada, porque eu realmente não consegui produzir bem com a paleta. Mas tentarei de novo hoje, não usei desde aquele dia, porque fiquei um pouquinho irritada. Mas agora, vou dar uma segunda chance. E é isso, é esse o vídeo de hoje. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Bom, gente, estou aqui com a paletinha, fiz minha sobrancelha e passei corretivo aqui na pálpebra móvel e não selei. Vocês falaram que não era pra selar, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Não selei, então vamos lá. Ó, estou aqui com a paleta. E começarei, vou fazer um esfumadão marrom, talvez, sem usar muito preto. Vou começar com essa aqui. Ó, tem uma pigmentação boa, marronzão. Eu tô usando esse primeiro aqui, ó, não tô usando mais escuro. E aí, vou esfumar. Vou aplicar assim, não vou esfumar com outro pincel que tá limpo. Ó. Ainda acho que eu esfarela bem, sai, cai bem. Mas não vou contradizer aí o povo. Continuarei aqui firme. Ó, então é isso, gente, ó. Passei corretivo e não selei. A sombra fica super pigmentada. E aí, eu vou com o pincel limpo e vou esfumar isso. Esfumo dando... Fazendo bolinha, bolinha, bolinha. Ó, é facinho de esfumar, subiu bem assim, mesmo com o corretivo. E não manchou. Com o pincelzinho menor, eu vou pegar a sombrinha do lado. Que ela é mais escura. E vou aplicar aqui. E volta. E volto com o pincel. E vou esfumando. Só que essa sombra mais escura, eu tento esfumar num lugar e não subir tanto pra poder não apagar tanto a outra. Ó, lembrando que eu não passei nada na pele, tá? Tá tudo do jeitinho. Que é mesmo. Hoje eu não tô afim de usar a sombra preta. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer. Aí, o que eu vou fazer pra diferenciar um pouco... Pra diferenciar um pouquinho da outra? Eu vou pegar o meu corretivo da MAC. E vou aplicar aqui. E aqui. E vou fazer um cut. Cara de brava pra carimbar, ó. Melhor, eu vou pegar o corretivo da Bruna, que ele é branco. Aqui, ó. Só pra fazer um cut mais... Peguei só um pouquinho. Mais clarinho. Aí, eu vou pegando o... O pincel. E arrumando. Aí, eu vou pegar o dedo anelar. Que ele é mais... Fraquinho. Ele não tem tanta força. E aí, eu vou espumar, trazendo pra cá. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o rosinha. Daqui. E eu vou aplicar aqui. Fazer uma transiçãozinha. Aqui no meio. E vou pegar esse aqui, que é o mais douradinho, assim. Parece um iluminador. E vou aplicar aqui. Isso. Vou voltar com o pincel que a gente aplicou a sombra mais escura. Não tô pegando mais sombra. Eu só tô passando o pincel mesmo, ó. Aqui o pincel já tá sujo. Aí, eu vou voltar com o pincel e esfumar. E dar uma esfumadinha nisso. Aí, gente. Pra dar um brilhinho a mais. Porque, assim. Não sei se eu gosto muito desse tomzinho de rosa. Eu vou dar um brilhinho a mais com o iluminador. Dela. Aqui no início. Que ele vai dar uma destacada aqui nesse. Nesse começo aqui. Vou aproveitar e vou iluminar aqui. Mas depois a gente dá uma retocadinha. Quando fizermos a... O delineado. Ó. E aí, gente. A gente construiu uma make totalmente diferente. Da que a gente fez. E eu gostei. Do resultado. Achei bem bonito. Agora, vamos pro delineador. Que é o meu gatinho. Ó. Fiz um delineado. Eu gosto bastante da caneta delineador. Eu acho ela fácil de fazer. E eu gosto da cerda dela. Do pincel. Do aplicador. Porque eu acho ele curtinho. E bem preciso, assim. Esse eu gostei bastante. Inclusive, eu uso, assim. No dia a dia. Bom. Então, vamos pra pele. Vou fazer uma pele mara. Pra gente poder ver com o resto dos produtinhos, tá? Vou usar o meu hidratante. O soft da Nivea. Com todo o rosto. Vou usar o primer. Que é o Time Check Lotion da MAC. Vou aplicar com o pincel. Pra poder ele entrar bem nos poros. De base, vou usar a Match Master da MAC. A minha cor é A5. E vou aplicar dando batidinhas aqui. E depois a gente vem dando acabamento com a esponja. Tem bastante base. Tô parecendo o ghost. Mas vai valer a pena. Aí eu vou com a esponjinha. E dou batidinhas. Essa esponjinha da Mari Saad. Vou aplicar corretivo. O meu corretivo é o da MAC. Que eu tava usando pra... Que eu corrigi pra... A sobrancelha aqui em cima. É uma paletinha. Aí com a esponjinha a gente dá batidinhas no lugar. Aí eu vou fazer o contorno. Vou usar o meu corretivo da LA. Agora eu vou aplicar o pó banana da Bruna Tavares. Aqui na região das olheiras. Vou aplicar a máscara de cílios da Bia. Gente, eu gosto muito dessa máscara. Eu acho ela bem boa. É... Eu só tenho um adendo. Eu acho que quando a gente pega o produto aqui. Ela vem muito. Tá vendo? E isso me faz... Me faz borrar mais. Sabe? Então às vezes eu venho com ela. E vou penteando com uma máscara sem nada. Assim, sabe? Porque aí eu acho que... Eu consigo arrumar mais meus cílios. Mas é assim, ó. Eu colocar... O cílio fica enorme, gente. Ela tem um... Uma... Um formato. Que deixa meus cílios de meio. Densos. Eu só vou aplicar. Porque depois eu vou colocar... Colocar cílios postiços. Eu não vou passar aqui embaixo. Nada. Assim, de sombra. Só vou passar máscara. Porque um estilo... Eu gosto muito desse estilo de maquiagem. Que só fica assim na parte de cima. E aí... Eu vou aplicar só a máscara. Eu vou aplicar depois. Senão eu vou borrar tudo. Porque eu ainda vou tirar esse excesso aqui. Vou colocar os cílios postiços. Esse meu modelo aqui é da My Store Delivery. É o modelo Carol. Os cílios é outra história. Gostei bastante da make. Achei que ficou bem bonito aqui, ó. Esse comecinho ficou bem chique. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou contornar o meu nariz. Antes que a gente tire esse pozinho clarinho. Eu uso o Bahama Mama pra contornar. Pra quem acompanha sabe. E aí, eu faço em cima da onde a gente passou o contorno. E eu sempre aplico aqui, ó. Aí, com o pincel que a gente vai tirar. Que é esse pincelzinho aqui, ó. Eu vou tirar o excesso aqui do pó da Bruna Tavares. E esse excesso, eu vou arrastar pro nariz. Eu arrasto pra cá pro nariz. Que ele já ajuda a esfumar tudo isso. E o resto, eu passo no resto do rosto. Aí, aqui, ó. Por causa do corretivo, ficou um pouquinho marcado. Aí, eu só vou vir dando o toquezinho aqui, ó. Gostei bastante dessa make, gente. Aí, eu vou aplicar a máscara aqui embaixo. Ó, tirando o excesso. Porque embaixo, eu tenho experiência muito aonde me borrar, assim. Porque ela é muito grande, sério. Essa cerda aqui. Tá, assim, embaixo. Agora, vamos pro contorno. Só fiz no nariz usando o meu, o Bahamama, mas o resto do rosto. Vou aplicar o da Bia, que é o Copacabana. Eu falei, gente, porque meus cílios de baixo, ele é grande. Já grudou aqui, ó. Ele deixa os cílios muito compridos. Aí, eu vou usar primeiro esse aqui, que ele é mais acinzentado. E vou aplicar. Eu gosto de aplicar aqui. E é, tipo assim, muito pigmentado. Então, você tem que aplicar com a mão bem leve. Não pode marcar bem, sabe? Aí, aqui, eu vou ajudar batidinhas. Porque aí, eu vou arrastando pra raiz do cabelo. Aí, eu vou pegar esses dois aqui. Vou misturar um pouquinho. E vou fazer mais em cima. Porque eles são mais quentes. Meu Deus, eu esqueço o quanto é forte. Aí, eu vou pegar o pincelzinho de pó. Eu vou esfumar isso aqui. Aí, vamos pro blush, que é o carinha de metida, que é assim, maravilhoso. E eu vou usar o blush que é o meu favorito, que é esse aqui. Que ele tem uns brilhinhos. Ele é lindo, gente. Aí, eu pego ele. Ó, ele pigmenta bem no pincel. Tira o excesso. E vou... Batendo. E sumando com o resto. Aí, agora, eu vou aplicar o Fix Plus. Ele vai ajudar a deixar tudo no lugar. E deixar o iluminador assim, gente. Sensacional. Aí, eu vou pegar o iluminador, enquanto tá molhado ainda. E vou pegar o mais clarinho. E vou aplicar aqui, ó. E vou até aqui embaixo, ó. Aqui e aqui. E tudo isso com a pele secando. A gente tem que esperar a pele secar, tá? De batom, eu vou usar o Boca Rosa Maravilha. Que eu acho que é o meu favorito. Que é um rosão bem forte. Aí, agora, eu vou aplicar o iluminador. Que eu acho que é o meu produto favorito da Bia. Que eu acho que é o melhor. É o iluminador. E vou aplicar só esse aqui do meio. Porque ele é o mais dourado. Eu acho que combina mais com a minha pele. Se bem que isso aqui ainda não secou, gente. Espera secar. Vamos ver se tem tudo. Vamos aplicar o iluminador. Que pra mim, é o meu produto favorito da Bia. Que eu acho que é o melhor, assim. Que mais brilha. E fica fininho na pele. Eu vou usar o dourado. Que é o meu favorito. Que, na verdade, eu acho que é o único. Combina mais com o meu tom de pele. Ó. E vou aplicar. Ele reflete muito, 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 muito mesmo. Ó. Super poderoso. E eu apliquei só esse aqui do meio, ó. Tanto que ele é o único que tá meio fundinho. Esse aqui, gente. O iluminador dela. Ele tem uma... Uma textura diferente. Ele é meio fofo, sabe? Ele não parece um iluminador de pó. Então, ele deixa esse acabamento fino na pele, ó. Que você não vê o começo nem o fim. E isso é muito bom. Eu gosto bastante. Tá? Aí, agora, eu vou aplicar esse aqui também de novo. Do meio. Vou aplicar aqui no nariz. Que eu amo. E esse foi o resultado da maquiagem, gente. Eu dei uma segunda chance. Dos produtinhos da Bia. Na verdade, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu amei os produtos da Bia. E a única coisa que eu realmente não consegui gostar e me identificar foi com a paletinha bem basiquinha. Que é essa paleta aqui. Que esses tons, talvez, eu não sei se eu... Se bem que nessa maquiagem eu gostei bastante. Mas eu acho que são tons difíceis de combinar, sabe? E de combinar, assim, de... Sei lá, você investir seu dinheiro. Que tem várias paletinhas que são baratinhas. Que valem super a pena. Que eu acho que dá pra você usar mais cores e não ter essa sujeira toda, tá? Sobre os produtos de pele. O blush e o contorno, eu gosto bastante, tá? Eu achei eles maravilhosos. Eu só acho eles super pigmentados. O que não é ruim. Só que, assim, pra quem não sabe muito se maquiar, talvez... Se colocar assim, talvez tenha dificuldade pra esfumar. Então, assim, tem que ter um... Toda uma malemolência pra poder você conseguir dar jeito no contorno e no blush, tá? Eu acho que talvez um pouquinho menos forte seria melhor. Sobre o iluminador. Não tenho o que falar. Eu amo. Eu acho ele maravilhoso. Olha como ele fica, assim, gente. Ele ilumina de verdade. Eu só acho que talvez deveria, nos próximos que ela trazer, ter tons um pouquinho mais puxado pro dourado. Tá vendo? Ele branquiça muito. E eu gosto de... Da minha pele ser um pouquinho mais pro dourado. E pra pele negra, retinta também. Eu acho que tem que ser um pouco mais dourado. Um pouco mais rose gold, que é puxando um pouquinho mais pro rosa, né? Enfim. Essas são as minhas considerações. Sobre o batom, gente. O batom da Bia, eu amo usar no dia a dia. Porque ele não sai por nada, de verdade. Eu só acho ele muito peguento. Ó. Entendeu? Só por isso. Com relação a sair na night, o beijar, entendeu? Beijar o... Vou beijar o Bruno. Ele... A gente beija e demora pra sair. Mas no dia a dia, ele é um dos meus favoritos pra usar. Porque ele realmente não sai. E deixa a textura muito boa na boca. Pelo menos comigo. Algumas seguidoras compartilharam comigo que... Com elas não funcionou. Que não rolou. E que elas preferem batom mais sequinho. Mas aí, vai de jeito. A máscara de cílios é, assim... Muito boa. Sério. Meus cílios ficam imensos. Com ela eu gosto bastante. Eu só acho isso. Que ela sai muito no pincel e ajuda a borrar um pouco embaixo, assim. Mas nada de mais, gente. Não conta mais tinho. Já ajuda a resolver. E é isso, assim. Eu tô... Eu falei a minha... Eu fui sincera no vídeo. Eu falei a minha opinião. A minha primeira impressão usando os produtos. Foi a minha primeira impressão, tá? Mas, assim... Nada que não dê pra usar. Eu só acho que a gente tem que... Eu tô aqui no YouTube pra poder passar a verdade pra vocês. E... Mostrar pra vocês o que realmente vale. O que não vale a pena vocês comprarem, tá? E aí, vai de vocês. Entendeu? Se vocês acharam que dá pra usar. Dá pra funcionar. Falaram que eu não sei me maquiar. Falaram que eu não soube usar nenhum dos produtos. Gente, eu usei de acordo com o que é o meu conhecimento. Com o que funciona com todos os outros. Tá bom? E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo. Dando uma segunda chance pros produtinhos. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. E o meu resultado dessa maquiagem. Eu tô me sentindo muito linda. Um nojo. E é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho